Garanta a qualidade do seu trabalho com a Serra Esquadrejadeira ESQ 2016 e Maxiva Inclinável e a Serra Esquadrejadeira ESQ 2016 Maxiva Reta. Ideal para quem não dispõe de muito espaço, permite um corte limpo e preciso, de 0 a 45 graus, em chapas de médio porte. Pode ser utilizada para madeira maciça, MDF, MDP, compensados, plásticos e acrílicos. A Serra ainda conta com a guia Exacta, de aperto rápido, um sistema prático e confiável de regulagem para o corte de chapas.